No ar, o programa Bom Dia Ministro. Melhoramos a frequência das nossas crianças do Bolsa Família em sala de aula. Mais da metade das pessoas que recebem Bolsa Família tem menos de 18 anos. São jovens, são crianças. Nós queremos que eles estejam em sala de aula e isso nós conseguimos. Nós melhoramos a situação das gestantes, das mães que têm mais pré-natal. As crianças têm acompanhamento de saúde. Melhoramos a frequência e melhoramos o desempenho das crianças. Então, eu acho que essa é a grande vitória, essa é a grande conquista do Bolsa Família nesses nove anos. Todos os dados, todas as estatísticas mostram que os adultos do Bolsa Família trabalham. A grande maioria trabalha e o emprego no Brasil cresceu exatamente nas regiões onde a gente tem mais Bolsa Família. Então, as pequenas cidades onde a gente tem mais Bolsa Família no Nordeste, em meio à população pobre, são exatamente as cidades onde mais se gerou emprego e com isso a gente consegue mostrar que o Bolsa Família não só não gerou efeito preguiça, como ele gerou um outro efeito ótimo para o país, que é ajudou na dinâmica nessas regiões, que eram regiões pobres, à medida que a população tem dinheiro, esse dinheiro é injetado direto na economia, ele não fica viajando na mão de vários gestores, para o governador, para o governo do estado, para o prefeito, ele vai direto na conta da pessoa e a pessoa com esse dinheiro compra comida, compra remédio, compra roupa e ajuda a desenvolver a economia ali na sua região. O Cadastro Único, hoje ele é utilizado amplamente, tem mais de 16 programas que usam o Cadastro Único, tem nos ajudado a fortalecer o Cadastro Único e garantir que ele seja cada vez mais eficiente. O Cadastro Único é um dos melhores cadastros do mundo, hoje reconhecido por todo mundo, e a gente hoje usa não só para o Bolsa Família, mas para a tarifa social de energia, que é uma coisa muito importante, uma parcela grande da população consegue ter tarifas menores porque está no Cadastro Único, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, então são 16 programas que utilizam o Cadastro Único para estar no Cadastro Único, a gente tem que ter famílias onde a renda per capita de cada um seja um quarto do salário mínimo. Agora, para receber o Bolsa Família, a família tem que ser pobre, ou seja, receber menos de R$ 140,00 per capita e para receber uma parcela maior do Bolsa Família e para estar no Brasil sem miséria, R$ 70,00 per capita. Quando as pessoas falam do Bolsa Família, falam não só que o programa chega na população, como ele chega de forma eficiente porque a gente paga o Bolsa Família diretamente para a família, o dinheiro sai do governo federal e vai na conta da família porque a família tem um cartão magnético. E quando a família é cadastrada e entra no Bolsa Família, ela não tem que todo mês ir pedir para um político, pedir para ninguém, esse dinheiro é um dinheiro que é um pagamento que é feito de forma impessoal. Portanto, esse é um dos grandes méritos do Bolsa Família. Nós apostamos o quê? Que a população ia gastar bem? Tem gastado, está gastado, como eu disse, com alimentação, com remédio, e o desvio é muito pequeno. Por quê? Porque vai na conta da pessoa e todas essas pessoas têm o nome que a gente tem na internet. Quem quiser saber se o vizinho, se qualquer pessoa está no Bolsa Família ou não, entra no site da CGU e tem lá o nome da pessoa. Tem como fazer uma investigação, tem como saber, portanto, tem como denunciar. E isso nos ajudou muito, o controle social, o controle dos órgãos de controle, nos ajudou muito a ter um programa hoje tão eficiente. E isso!